Resgate Final Versão Brasileira Herbert Richards Obrigado por assistir O que é isso? 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 Silêncio! Silêncio, silêncio! Faça um silêncio, por favor! Está morto! Onde tem o telefone? Alô, por favor, me dá uma linha, rápido, por favor! O differently? Crise está morto. Isso, isso mesmo. Christian Crise está morto. Ex-agente da CIA. E sua mulher, Julia, a única mulher que ele amou. Acho que foi o único homem que ela amou, era recíproco. Ele foi mais esperto que eu. Soube quando saí daquela história toda. Ele é meio doido. Eu gosto do cara. Novidade.